Mais do que uma homenagem à era 8-bits, Shovel Knight é um jogo que evolui a fórmula do antigo platformer. Uma história minimalista construída com perfeição, excelentes controles e uma trilha sonora fenomenal. E o número certo de inovações, mesmo com alguns pecados e relíquias desnecessárias de eras passadas. Shovel Knight é um dos melhores jogos que você pode ter em 2014. Pode parecer exagero, mas não é. Shovel Knight realmente é um excelente jogo. Lançado em 2014 pela Yacht Club, empresa constituída de ex-membros da WayForward, Shovel Knight nasceu no Kickstarter americano em abril de 2013. Com sua proposta simples e charme em seu estilo artístico, o jogo pedia 75 mil dólares em doações para ser lançado e arrecadou mais de 300 mil dólares. O jogo é uma receita simples, parte Super Mario, parte DuckTales, parte Castlevania, parte Zelda e, curiosamente, parte Dark Souls. Você controla o titular herói, Shovel Knight, na mais básica de todas as aventuras. O mundo está em perigo e você precisa salvar o mundo. Direto ao ponto e funcional. Mas aí que começa o brilhantismo da obra, pois existe muito mais além disso. Antes de sua aventura começar, Shovel Knight viajava com sua companheira, Shield Knight. Até que uma missão dá errado e Shield Knight se perde dentro da Torre do Destino. Tempos passam e o inimigo surge, trazendo como aliados os outros cavaleiros da Terra. Ela é a Enchantress. E é aí que a história realmente começa a ficar interessante. Desde os diversos cavaleiros que você tem que enfrentar, até seu grande rival, Black Knight, que embora no começo pareça ser apenas um clone maligno de Shovel Knight, com o passar da história você pode descobrir que seus motivos para se opor a você talvez sejam bem mais profundos do que parece. O gameplay é um exemplo de como antigas fórmulas ainda podem funcionar. Saldos são precisos e satisfazem sua necessidade de se sentir um herói, com velocidade, altura e precisão dignas de um grande guerreiro. Embora a pá que Shovel Knight usa possa parecer uma arma cômica, ela se mostra um grande artefato mágico, capaz de destruir rochas e armaduras, aço e metal, e até mesmo bloquear ataques mágicos. Usando-a como um pula-pula para assaltar sobre seus inimigos, ou rebater ataques mágicos de volta contra quem os lançou é uma grande satisfação, e mostra como os pequenos detalhes podem transformar um sprite na tela num personagem vivo. Shovel Knight é um herói, e você jogando como ele, você se sente no controle de um herói numa aventura épica. Épica também é a trilha sonora, criada em parte por veteranos que já trabalharam em títulos como Mega Man no passado. A trilha de Shovel Knight é excelente. Se você duvida, então recolhe uma das diversas músicas que estão perdidas em segredos por todas as fases e leve ao bardo na cidade. Ele lhe dará recompensas e deixará você ouvir suas melodias favoritas quando desejar. O design das fases é outro ponto alto, com diversos segredos, caminhos ocultos e desafios de habilidade e coragem o esperam. Vale a pena explorar cada fase, não apenas por todo o tesouro que você pode acumular, o que vai lhe permitir comprar novas armaduras, habilidades e artefatos, mas vai também lhe dar uma sensação de satisfação muito boa. Mas mesmo com um pacote tão excelente de pontos positivos, ainda há problemas. Alguns chefes são difíceis demais e outros são fáceis demais. E quando você termina o jogo, embora você tenha acesso a um New Game Plus, que deixa o jogo ainda mais desafiador, ainda é fato que jogadores mais experientes buscando um desafio podem ficar um pouco frustrados em sua primeira aventura no mundo de Shovel Knight. Não apenas isso, mas certas relíquias desnecessárias do antigo mundo dos jogos de 8-bit ainda persistem, como morrer automaticamente ao tocar em espinhos no chão e a falta de informação clara sobre certas regras do jogo. Se você não estiver acostumado com esse gênero de aventura, pode se confundir um pouco sobre os buracos que você pode cair ou não, e embora Shovel Knight possa quicar em cima de guerreiros, dragões e areia com sua pá mística, morrer ao esbarrar em espinhos se torna realmente frustrante e aparentemente desnecessário. E você ainda quer expandir mais a sua aventura? Que tal alguns códigos secretos? Shovel Knight tem mais de 300 códigos secretos que permitem liberar diversas condições especiais no jogo, desde alterar a gravidade até mudar a sua vida ou a dos inimigos, ou com quais itens você começa o jogo. Aliás, aqui vão alguns deles. Ao iniciar o jogo, coloque como seu nome este código para todas as músicas do jogo estarem liberadas desde o início. Ou coloque este código para liberar tudo no jogo, armas, itens, habilidades, tudo. Ou então coloque este código, que vai fazer com que todos os inimigos do jogo lhe deem mais tesouro ao serem derrotados. Sua aventura não fica limitada aos chefões das fases, pois desafios extras aparecem no mapa com frequência, desde corridas de obstáculos a desafios que existem em relíquias específicas a até 4 chefes opcionais que aparecem em partes do jogo. E mais está por vir, pois parte da campanha do Kickstarter inclui campanhas extras como modo de multiplayer local e jogar como alguns dos chefões do jogo e algumas outras surpresas. No final, Shovel Knight é um jogo sólido, excelente para quem gosta de desafios ou de experimentar novas aventuras. É um jogo que merece a sua atenção. Shovel Knight foi lançado em 2014 por cerca de R$ 27,00, disponível para Wii U, 3DS e PC. Por esse preço, o canal Caps Lock diz que é um jogo que vale a pena pelo preço de lançamento. Mas a sua aventura ainda não acabou, se você quiser saber mais sobre Shovel Knight, ver os segredos, truques e aventura completa, você pode assistir os vídeos deste canal e me ver zerando o jogo completo do início até o fim. Então galera, curta se você curtiu, não curta se você não curtiu, divulgue este vídeo, comente e se inscreva. Aqui é Araújo para o canal Caps Lock e eu vejo vocês no próximo vídeo.